Gravação iniciada. Bom dia a todos. Então, estamos dando início à sessão das 9 horas do dia 15 do 10 de 2020. Permanecemos com a mesma composição. E já entrando na ordem aqui do dia, nós temos dois pedidos de preferência, que são duas sustentações orais, um no item 22 da pauta e o outro no item 27. Então, eu vou solicitar ao nosso apoio, a Patrícia, que convoque o doutor Antônio Ailton Ferreira para que possamos iniciar o julgamento do item 22 da pauta, cujo recorrente é Rio Construtora e Agropecuária Limitada. Ok, presidente, parei a convocação. Entendi que dois da pauta, doutor Antônio, se o professor será governador, da qual o verificamento está explicado no site. Obrigada. Olá, doutor Ailton. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, nós vamos dar início ao julgamento aqui do item 22 da pauta, né? Recorrente é Rio Construtora e Agropecuária Limitada. A relatora é a conselheira Giovana. Então, eu vou solicitar à conselheira Giovana que ela faça a leitura do relatório. Doutor Ailton, e após a leitura do relatório, eu passo a palavra para o senhor, para que faça a sustentação oral aí, usando até os 15 minutos que o senhor tem direito. Muito obrigado. Durante a sustentação oral, eu sou solicito para o senhor deixe também o microfone, desculpa, durante a leitura do relatório e voto, a gente deixar os microfones no mudo para a gente evitar algum tipo de interferência. Bem no meio da tela tem o vermelho e o microfone, isso. Ah, perfeito, doutor Ailton, certo. Conselheira Giovana, então, por gentileza, passo a palavra para a leitura do relatório. Bom dia, vou pedir aos conselheiros que acompanhem, eu vou fazer um breve resumo, tendo em vista a sustentação oral do doutor Ailton e vou deixar que ele apresente os argumentos lá do recurso. Então, trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente ao ano-calendário 2002, lavrados em decorrência de representação contida nos despachos decisórios, que homologaram parcialmente as compensações pleiteadas nos processos administrativos de final aí em 2002-62 e em 2012-15, que foram apensados para permitir decisão única. O lançamento relativo ao IRPJ decorreu de nova apuração no imposto de renda anual em 2002, após homologação parcial de compensação vinculada ao processo final de 2002-62, que deixou de homologar estimativas mensais de IRPJ que comporiam o saldo negativo do ano-calendário de 2002. De modo semelhante, o lançamento de CSLL decorreu de reapuração da contribuição em face de não homologação parcial das declarações de compensação vinculadas ao processo final de 2002-15. Em relação aos processos final de 2002-62 e final de 2002-15, cumpre esclarecer que trataram de declarações de compensação cujos créditos eram decorrentes de apuração de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendários 2000, 2001 e 2002 e base negativa da CSLL nos anos-calendários 2001 e 2002, respectivamente. Para o fim de apreciação desses processos de composição e análise de crédito tributário, de compensação e análise de crédito paiteado referente aos anos-calendários 2000, 2001 e 2002, a autoridade fiscal precisou retroagir a análise a partir do saldo negativo apurado no ano-calendário de 1996. Por fim, restou reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de R$ 79 mil, aproximadamente, referente ao saldo negativo de IRPJ e no valor de R$ 34 mil, referente ao saldo negativo da CSLL, apurados pelo interessado até 31 de setembro de 2002. A data para encerramento do período analisado, esse julho de 2002, justifica-se em razão de um evento de decisão. Não houve saldo suficiente para quitação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL referente aos períodos de apuração de agosto e dezembro de 2002, que estavam declarados em DCTF. E, por conseguinte, a autoridade fiscal realizou nova apuração anual para o IRPJ e para a CSLL, efetuando o lançamento de ofício. Além do principal, foram lançados os juros de mora, multa de ofício de 75% e multa isolada por falta de recolhimento estimativa mensal. O lançamento foi devidamente cientificado ao sujeito passivo em dezembro de 2007, juntamente com os despachos decisórios que homologaram parcialmente os pedidos de compensação autuados nos processos final de 2002 e 2002 e 2015. A interessada apresentou tempestivamente as manifestações de inconformidade contra a homologação parcial das compensações declaradas, bem como impugnação ao lançamento ultimado em decorrência da referida homologação parcial. As duas manifestações e a impugnação foram objeto de um acórdão único por parte da DRJ, o qual julgou em procedente todos os apelos. Ainda resignada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob análise, arguindo alguns preliminares, bem como questões de mérito vinculadas aos pedidos de compensação e ao alto de infração propriamente dito, reiterando os argumentos despendidos em sede de impugnação. Então, eu passo a palavra aí para o patrônomo e encerro aqui o relatório. Doutor Ayrton, no meu relógio aqui, nove horas e oito minutos, já temos quinze minutos aí para fazer a sentação oral, está com a palavra. Muito obrigado. Agradeço o relatório, foi preciso. Trata de um processo que nasceu em 2007, o alto de infração. Em 2007, a empresa fez uma cisão parcial e apurou imposto de renda e contribuição social a recolher. E fez o pedido de compensação para liquidação com o saldo, como foi relatado, que constava em 2002. Esse processo é muito antigo, ele é de 2007. Então, tem fatos que hoje em dia nem se fala mais dele, mas como é muito antigo, nós temos que voltar no tempo para pegar fatos que lá existiam. Hoje em dia, as empresas, quando apuram o saldo credor de imposto de renda, elas liquidam COFINS, PIS, etc., para não vincular uma declaração na outra. No passado, o que as empresas faziam, como aconteceu aqui? Pegava o saldo credor de imposto de renda e contribuição do ano e usava no ano seguinte, no ano seguinte, etc. E isto fazia com que a Receita, quando fosse examinar o direito creditório, ela tinha que retroagir no tempo, como a ilustre relatora apontou. No caso aqui, voltou em 1996 e veio recompondo os saldos para poder chegar na conferência do crédito que constava em 2002. Mais à frente, eu vou fazer um comentário que consta do recurso a respeito dessa reconstituição do período anterior a 2002, especificamente no ano de 1999. Como eu disse, como é um processo muito antigo, ele traz matérias antigas. Hoje, já, isso não discute mais a questão da ausência de mandato de procedimento fiscal. Isso já é matéria superada. Aqui, no caso, começou o exame da compensação internamente. E, como não foi atestado o saldo integral da DCTF, que estava declarado em DCTF, fizeram o alto de inflação, imposto de renda e contribuição social, para substituir o valor que foi declarado em DCTF e que não foi quitado. No processo, consta alguns termos que a empresa respondeu, porque ela era chamada lá na repartição para prestar escrevecimentos. Então, por conta disso, a primeira anulidade apresentada no recurso trata da ausência do mandato de procedimento fiscal. Aqui, não se discute o mandato de procedimento em si. O que se discute aqui é que ele não foi emitido. A delegacia de Piso, a DRJ, sobre esse ponto, apontou que não precisava, porque era uma apuração interna. No tocante às compensações, é possível alegar isso. Agora, nos altos de inflação, imposto de renda e contribuição social, não, porque foi pedido os crescimentos para a empresa. Então, tem essa questão dessa anulidade. É, a outra anulidade que tem aqui indicada, é que naquela recomposição que voltou até 1996, não sei o que aconteceu, o relatório fiscal não foi... entregue inteiramente para a empresa. Então, ela ficou impossibilitada de conferir a recomposição. A delegacia de Piso, alega que a empresa pediu cópia. Mas o certo é que faltou uma parte do relatório, aí não foi possível conferir a recomposição que foi executada. Então, isso dá um cessamento de direitos de defesa. Agora, vem o principal ponto do recurso. Naquela recomposição dos saldos, anteriores a 2002, como diz a ilustre relatora, retornou o ano de 1996. No ano de 1999, depois que veio a recomposição, foi constatado o seguinte fato. A empresa apontou na DIPJ a receita financeira do ano e está no processo as provas disso. Mas ela, não sei porquê, não indicou na declaração o IR fonte, que daria direito à compensação do período em 126.327. Isso foi alegado, em primeira instância, que se o fisco recompõe o período para poder conferir o crédito de 2002, se a legislação permite que ele faça a recomposição, no entendimento da recorrente, a recomposição teria que ser integral. A delegacia de julgadora, de primeiro piso, afirma que a questão das omissões na declaração que a empresa não pôs é problema dela, que não cabe ao fisco suprir esta lacuna. Mas ocorre que a legislação autorizou o fisco voltar e recompor. Então, no entendimento da recorrente, essa recomposição tem que ser integral. O que é para mais, o que é para menos, para poder conferir o saldo que está lá na frente. Essa recomposição é uma legislação muito especial, e a legislação especial tem que aplicar corretamente, como qualquer legislação. Então, aqui, se juntar, se acrescer o IR fonte de 126, vira um saldo credor de 326,569, que é suficiente para pagar o débito, que está lançado de ofício. Tem um problema na conferência da compensação do piso e cofins. A empresa apresentou o decomp e depois ela retificou essa decomp. Ocorre que a discussão aqui é a do crédito e não do débito. Então, poderia-se examinar C. Qual é o termo inicial para a preposão aí, por fisco olhar? Se é da declaração de compensação original, ou se é, como o fisco entendeu, da declaração retificadora. Sendo que, se está em jogo, é o crédito apontado. E isso aí não mexeu. Por fim, o último tópico apontado no recurso, trata da questão da multa isolada. Porque o alto de infração do IR da contribuição social veio com multa de ofício. Aí tem uma duplicidade da multa isolada sobre os mesmos fatos. Então, Sr. Presidente, rapidamente, porque o processo não oferta nem tanta dificuldade, são matérias relativamente simples, essas são as razões que a recorrente quer trazer a justa avaliação dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade e a gentileza do tratamento que me foi dado. Muito obrigado pela sustentação oral. A doutora Ita também vai nos auxiliar bastante aí no julgamento do mérito. Então, de imediato, eu passo a palavra para a conselheira Giovanna, para que profira o seu voto. E eu vou solicitar novamente o favor, para a gente deixar os microfones no mudo. A conselheira Giovanna está com a palavra, tá? Eu não vou ler o voto na íntegra, eu peço licença para não ler, até porque eu vi que o patrônico tem algumas questões que ele já, enfim, considera que não vale muito a discussão, qual coisa eu posso aprofundar. Mas, eu vou... A questão aqui, por exemplo, vamos começar, que eu volto. Da alegação de nulidade em razão da ausência do MPF, eu estou rejeitando essa arguição de nulidade, tendo em vista que o procedimento se baseou em auditoria interna da compensação. E aí, tem uma previsão lá na portaria, né, 40 mil, 4 mil e 66. Eu cito aí a portaria. Então, na verdade, a parte que antecede a auto de infração é um procedimento interno, isso não prejudicou a questão da defesa do contribuinte. Inclusive, o fato de não ter tido o MPF garantia, na verdade, a possibilidade de uma denúncia espontânea, né, que, na verdade, não aconteceu. Então, eu estou rejeitando essa preliminar de nulidade, tá? Na verdade, a questão de nulidade está lá prevista no artigo 59 do decreto, e a ausência do MPF não atende ali nenhuma daquelas condições. Então, eu estou rejeitando. Em relação à alegação de nulidade por se ser amendrei de defesa, em relação àquelas folhas faltantes, eu estou ratificando a decisão da DRJ, no sentido de que houve pedido de cópia por parte da procuradora, que supriu essa irregularidade, e que permitiu também a ampla defesa do contribuinte, que teve, pela peça de defesa dele, você vê que ele teve conhecimento da infração. Então, eu estou rejeitando também essa nulidade. Também tem a alegação de nulidade dos lançamentos, uma vez que os valores já se encontravam declarados em DCTF, porque ele declarou a estimativa em DCTF, e foi lançado o IRPJ e a CSLL no final do ano-calendário de 2002. Então, o que eu estou dizendo que tal argumento não procede, uma vez que o que estava declarado em DCTF eram as estimativas mensais, e o que foi apurado foi o imposto ao final do ano-calendário, o imposto devido. Então, a estimativa não se confunde com o imposto devido ao final do ano-calendário. Então, eu estou também rejeitando essa preliminar nulidade. Em relação à multa isolada, por falta de recolhimento de estimativa, o lançamento é referente ao ano-calendário de 2002. Portanto, aqui eu estou aplicando a súmula CARF 105, estou afastando a multa isolada, estou cancelando a multa isolada. Em relação à alegação da homologação tácita, o que o patrono falou, teve declarações originais e decompes retificadoras. E a turma da DRJ não reconheceu a homologação tácita porque considerou o prazo inicial para a homologação a partir da transmissão da declaração retificadora, da decompe retificadora. Eu estou ratificando esse entendimento, eu cito aqui as instruções normativas e considero que não houve a homologação tácita. Em relação... Deixa eu passar aqui... Em relação à alegação de preclusão para análise de saldo negativo das exercícios anteriores, porque a autoridade fiscal, ela retroagiu a 96, a gente tem a turma entendimento, se não houver uma recomposição da base de cálculo, a gente entende que é possível, então eu estou também rejeitando esse argumento aqui da possibilidade de verificação do saldo negativo retroagir a análise até 96. E eu acho que o que vai mais interessar é da alegação da apuração incorreta do saldo negativo do ano-calendário de 99. O que é que a recorrente alegou? Que na hora que foi feita a recomposição, a autoridade fiscal deveria ter considerado um imposto de renda retido na fonte, que ela não colocou na DIPJ, mas por um erro, e ela informa, ela traz a cópia do informe de rendimento, cópia do livro Razão para mostrar que aquele fonte foi oferecido à tributação, que o rendimento relativo àquele fonte foi oferecido à tributação, e aí ele traz cópia do livro Razão, e ele disse que houve um erro de preenchimento na DIPJ, que esse valor deveria ter sido considerado, e nessa recomposição, a autoridade fiscal não considerou. Nesse sentido, a recorrente declara que o Fisco recompôs os saldos anteriores, retroagindo a 96, e aponta contradição em face de ter desconsiderado valores de estimativa para reduzir seu crédito, e não considerou os créditos indicados pela empresa, que não havia constado na DIPJ. Argumenta que é preciso considerar também a falha formal da DIPJ do ano-99, não foi corrigida antes, logo em 2002, porque somente em 2007 o processo de restituição e compensação de 2002 foi trabalhado pela administração tributária, num evidente esforço, o que não se conseguiu para impedir o fechamento do prazo da homologação taxa da compensação declarada, e invoca o princípio da verdade material. Então, inclusive, ele diz que ele não fez a retificação da DIPJ, porque ele só percebeu isso quando houve análise das compensações. Acerca da apuração do saldo negativo de IRPJ de 99, consta no despacho decisório que nenhuma estimativa mensal do período foi glosada, na medida em que confirmou a liquidação com DAF e compensação com saldo negativo do ano anterior. Todavia, não se contabilizou o imposto de renda retido na fonte conforme tabela abaixo. E aí eu estou mostrando a estimativa. Então, ou seja, para a 99 especificamente não houve glosada estimativa, mas também não foi contabilizado o fonte. A decisão recorrida entendeu que a recorrente não poderia atribuir à fiscalização erro na apuração por ter desconsiderado retenções na fonte e acrescenta que o vínculo entre as declarações que obriga a autoridade a examinar as declarações de anos em que foi originado o crédito não impõe que a autoridade considere a retenção na fonte e na formação do saldo credor. Feitas essas ressalvas, a turma da DRJ acrescentou que para aprovar o alegado os comprovantes de rendimento não são suficientes que tinham sido apresentados, né? Sendo necessário também o oferecimento à tributação das correspondentes receitas e ainda elementos de escrituração que comprovem a apuração do saldo credor pretendido, além de sua alegada utilização na amortização de estimativas do ano posterior. E aí eu transcrevo o trecho do acordo da DRJ que ela especifica essa decisão e que ela não considerou o montante de fonte no valor de R$ 126 mil. Ou seja, em síntese, a DRJ considera que a autoridade fiscal não teria a obrigação de comprovar o alegado erro cometido pelo contribuinte, que compete ao contribuinte provar o alegado, em seguida, analisando os documentos trazidos aos autos e entendeu que não logrou êxito em comprovar a existência do fonte e seu aproveitamento para quitar as estimativas do ano seguinte. Nesse ponto, entendo que a decisão de piso merece ser reformada. Isto porque, a partir do momento em que a autoridade administrativa está revisando os saldos negativos de anos anteriores, pode o contribuinte demonstrar que cometeu equívoco no preenchimento da DPJ e deixou de informar o fonte, cabendo esta prova ao contribuinte e não ao fisco. Quanto às provas, entendo que restou comprovado o imposto de rendimento na fonte no valor de R$ 126 mil e o oferecimento desse valor à tributação através dos comprovantes de rendimento e do livro Razão. A partir do momento que tais fatos restaram comprovados, resta alterado o saldo negativo do ano-calendário de 1999 e, por conseguinte, devem ser homologadas compensações dos anos seguintes até o valor do crédito reconhecido. Colaciona-se abaixo a tela das provas apresentadas. Então, eu estou colocando o comprovante de rendimento, está tudo bem claro, explicadinho. Ele coloca aqui o livro Razão no imposto de rendimento na fonte a recuperar no valor de R$ 126 mil, está ali destacado, contabilização da receita financeira no livro Razão, que foi contabilizado ali no valor de R$ 615 mil, lançamento de rendimento na DIPJ, tem lá também, e que essa DIPJ, na verdade, ele fez um retificador que eu acho que ele não conseguiu transmitir. Pela análise das provas apresentadas, fazendo análise da contabilização das receitas financeiras por amostragem, considerando os maiores valores, entendo que restou comprovada a retenção na fonte no valor de R$ 126 mil, conforme escriturado no livro Razão, o que deverá compor o saldo negativo do ano-calendário de R$ 99, e refletir na compensação das estimativas mensais dos anos seguintes, porque justamente ele disse, ah, eu quero saber se o fonte foi compensado com estimativa. Na verdade, o contribuinte, ele compensou o saldo negativo de R$ 99, que foi gozado. A partir do momento que você considerar aquele fonte na composição do saldo negativo, aumenta o saldo negativo, aumenta a compensação de estimativa para R$ 2000, 2001, e assim sucessivamente, de acordo com a recomposição da autoridade fiscal. Logo, há de se reconhecer erro na apuração do saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário, alterando de R$ 200.241,57 para R$ 326.271, que é justamente o que havia sido reconhecido de saldo negativo de R$ 99, mais o fonte que não foi considerado. Existe uma outra alegação que o patrono não falou aqui, porque foi feita uma glosa em relação à CSLL, que o contribuinte, ele fez o abatimento de um terço do valor da COFINS, só que não teve CSLL devida naquele ano. E o que a autoridade fiscal diz é você só pode abater um terço da COFINS, de acordo com a legislação, se houver CSLL devida e não base negativa, e foi feita a glosa que não foi discutida aqui, mas está apreciada, então eu estou rejeitando também esse argumento, que ele não poderia ter feito o abatimento de um terço da COFINS, porque não teve CSLL devida no período. então, em suma, eu estou votando no sentido de alterar o saldo negativo de R$99,00, de R$200,000 para R$326,000, com reflexo no pedido de compensação constante do processo administrativo final de R$200,000, que é o que trata do IRPJ, porque lembrando que a gente está julgando aqui não apenas o alto de infração de R$200,00, que é o reflexo, como também duas decompes que estão juntadas no processo e para as quais tem manifestação de inconformidade. Então, eu estou votando no sentido de alterar o saldo negativo com reflexo no pedido de compensação do processo final de R$200,00, devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido. Também, como reflexo da homologação das compensações, cancelar o lançamento do IRPJ correspondente. Coloquei aqui, provavelmente em sua integralidade, mas isso vai ser liquidado na unidade de origem. Cancelar as multas de ofício isoladas em face da aplicação da súmula CARF-105. Eu coloquei, porque, na verdade, quando liquidar, eu acredito que vai ser suficiente para cancelar o lançamento. E aí, por consequência, a multa de ofício também é a multa isolada. Mas, eu vou deixar aqui expresso já o cancelamento da multa de ofício isolada. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial o provimento para reconhecer lá aquela, a composição do fonte no saldo negativo do ano-calendário de 99. É como voto. Obrigado, conselheira Giovana. Senhores, dúvidas, debates? Oi, Giovana, só uma coisa que não ficou clara para mim é o seguinte, é, esse 99,02 aqui, ele está compensando cofins e os débitos de RBJ da estimativa também com o saldo negativo da decisão de 2002. É isso? Isso, isso, na compensação ele compensa estimativa de 2002. São dois pedidos. Deixa eu te perguntar para o seguinte, porque no disposto da história que você transcreveu aqui, começa assim, trata o presente processo de declaração de compensação de débito de cofins agosto de 2002. aí eu estou querendo saber, e eu sei que também, o que está em discussão, na verdade, são as estimativas depois da decisão, são dois períodos aqui. Eu não entendi se estão os dois desse 99,02 ou não, isso que eu queria esclarecer, porque no espaço da história começa assim, que trata de um débito de cofins, entendeu? Aí, na verdade, como você está despachando no final que esse saldo impactaria esse processo, mas as estimativas compensadas, eu fiquei em dúvida, entendeu? As estimativas compensadas estão lá nas decompes, nas duas decompes. As estão no 99,02 também. Eu fiquei em dúvida, como você mencionou o processo, no final, vai ter um impacto final, eu fiquei em dúvida se, na verdade, esse processo está abrangendo a cofins que ele disse que abrange e os débitos de estimativa ou não, entendeu? Aparentemente, você relatou sim, que aconteceu o seguinte, você disse o seguinte, que está no seu voto aqui, olha aqui, aqui, o lançamento de RPJ de 2 nova apuração do imposto de renda após a modação parcial de compensação igual ao processo número 9902, que deixou em homologar estimativa de mensagem de RPJ para ver a gente a compreensão negativa do ano 3 de 2002, ok, você está dizendo aqui que 9902 tem as estimativas, mas quando eu fui olhar lá no relatório, o despacho decisório começa assim, olha, 9902, eu estou analisando aqui um débit de cofins de agosto de 2002, eu fiquei na dúvida se está abrangendo os dois, o cofins e os débitos de estimativa nesse processo ou não, entendeu? Eu acho que ele tem processos apensados, entendeu? Ele tem outros pedidos de compensação apensados, esse 2002, declarações de compensação com crédito decorrente de saldo negativo, e aí a homologação foi parcial, ao referir o processo, foram encontrados apensados outros pedidos de compensação, então aquele de estimativa tão abrangido nesse processo. E os de cofins também. E os de cofins também, aí tem um monte de coisa compensada, entendeu? Então, isso aí, eu passei essa parte, mas cada, cada, esses dois processos que são os principais, digamos, de compensação, ele junta todas essas estimativas, ele tem cofins e tem as estimativas de 2002, e o cobertor ficou curto justamente em relação a essas estimativas de 2002, que provocou o recálculo do IRPJ devido no ano-calendário de 2002 e resultou nesse lançamento. Para ele, também não havia decadência, porque foi em 2007 o lançamento. Entendi. Eu tenho só uma, na verdade, parabenizar o voto da relatora, Dornellas, acho que saiu, né? Acho que caiu. É. Ele ficou sem câmera há um tempo e depois saiu, então deve ter caído. Vamos só aguardar um segundo para ver se ele retoma aqui. Talvez ele... Presidente, diga aí a dúvida, a gente pode, né? Não há nem dúvida, acho que está voltando ali. Está, está de volta o conselheiro Dornellas. Na verdade, não é dúvida, acho que está muito bem, está muito bem escrito, muito claro o seu voto, a parte ali do fonte, o espetáculo ali, a demonstração de que ofereceu a tributação, inclusive, parabenizando, mas a única coisa que eu tenho é uma, duas pequenas divergências de fundamento. É só, eu não acho que a questão lá do MPF, eu não acho que o MPF retira a espontaneidade, mas é uma questão, eu acho que o que retira a espontaneidade é o termo de início, mas não tem problema, que é assinado pelo auditor mesmo, né? Eu posso adaptar, é só... Mas, e a questão do fundamento de que o prazo de cinco anos, que o físico tem cinco anos, é só para conjetuir crédito, e não para analisar a correção do saldo negativo, né? Eu tenho uma certa só restrição, eu sei que não é o seu posicionamento, se conhece o posicionamento do considerator, no caso concreto, eu não tenho divergência quanto à conclusão, porque o que se estava olhando não era a base de cálculo, se estava correto, se não estava correto, era só aquele saldo de prejuízos, enfim, também da COFINS, né? Da questão que, na verdade, eram para abater da contribuição social devida e não para alterar o valor da contribuição social devida. Se fosse para alterar o valor da contribuição social devida, eu entendo que teria um prazo para decadência em razão lá do parágrafo quarto do artigo nono do PAF, né? Mas, no caso aqui, como era só para aferir se aquele um terço de COFINS, acho que foi nesse ponto ali, né? Tinha a questão de decadência, eu também acho que não, porque não é uma questão de lançamento ali, era só. A gente está no campo, se eu estivesse olhando se existe o DARF, que ontem a gente comentou, se existe a retenção da fonte e se existia a questão da COFINS, que aí ficou bem claro aqui no mérito, né? O contribuinte não fazia ajustes também, porque era limitado a CSL, deveria era a zero, né? Mas, o fato é que não havia aqui nenhuma espécie de preclusão, decadência ou qualquer coisa que valha para fazer, né? Então, acho que são essas duas questões de fundamento. Por isso, nesse ponto específico que eu sei que é, eu acompanhei pelas conclusões, no resto eu não tenho nenhuma ressalva a fazer. pelo que eu olhei, o áudio de infração de IRPJ cairia totalmente, né? Mas pode ter outras compensações ali envolvidas. É, eu acredito que sim, tanto que eu coloquei ali possivelmente integralmente, mas como é uma decorrência da homologação, ele vai refazer a homologação, a compensação, vai refazer a compensação no processo de IRPJ, por consequência vai ser suficiente, né? Quase com consequência natural o cancelamento. Aí eu preferi realmente não dizer que era integral. É, eu só coloquei, só alterei aqui para fins de anotação de resultado, colocando como reflexo da homologação das compensações, cancelar a parcela do lançamento de IRPJ correspondente. para não deixar ali, talvez seja na decisão, né? Tá. Aí, talvez vai ser integral, mas aí a gente fala a parcela correspondente e provavelmente vai ser cancelada integralmente. E as multas isoladas, de qualquer jeito, acho que também tinha multa isolada por falta de estimativa de CSLL, né? Sim. Independentemente do que aconteça com o IRPJ, cancela de CSLL, né? Eu, para mim, eu estou bem tranquilo para votar. Não sei se os conselheiros têm mais alguma dúvida. Se não tem, podemos ir para a votação. Conselheiro Dornelas? Eu acompanho a relatora. Obrigado. Conselheiro Heitor? Com a relatora, presidente. Obrigado. Conselheiro Lucas? Também vai acompanhar a relatora, presidente. Conselheira Bianca? Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, só que eu vou anotar só em relação à questão da da COFINS, da compensação da COFINS, né? Que eu acompanho pelas conclusões. O resto... Tá, tá perfeito. Acho que é isso, né? Então, votação encerrada. Senhor presidente. Pois não? Posso fazer um pedido final, por favor? Por favor, doutor Heitor. O senhor pode colocar que eu fiz a sustentação por gentil? Com certeza. Já está anotado aqui. Já está anotado. Muito obrigado. Tá certo. Então, ficou... Dá o provimento parcial, né? A gente está alterando o saldo negativo de RPJ de 99 e 200 mil... 241,57 reais para 326 mil, 271 reais e 18 centavos, que são aqueles 126 mil do fonte, né? Um reflexo no pedido de compensação constante do processo final 2262, devendo ser homologadas das compensações até o limite do crédito reconhecido, né? E com o reflexo da modulação das compensações, cancelar a parcela do lançamento de RPJ correspondente e cancelar as multas de ofício isoladas aí em face da suma caixa número 105. Então, julgamento encerrado e eu agradeço aí a disponibilidade do patrônio e os esclarecimentos que nos ajudaram aí com o julgamento do processo. Obrigado. Bom dia para vocês. Ok, eleitor. Bom dia. Vamos lá. Na sequência, então, senhores, vamos para o item 27 da pauta. Então, eu solicito a Patrícia que convoque a doutora Laís Lacoente Peixoto para adentrar a nossa sala aqui de reuniões para o julgamento do item 27 da pauta cuja recorrente é Sul-América Capitalização S.A. Ok, presidente. Farei a convocação. Item 27 da pauta da senhora Laís Lacoente que está terminando agora e só vou verificar o item privado do item. Inscreva-se 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 Bom dia, doutora Laís. Bom dia. Seja bem-vinda. Nós faremos agora o julgamento do item 27 da pauta. Recorrente é Sulamérica Capitalização S.A. O relator é o conselheiro Lucas Esteves Borges. Então, ele fará a leitura do relatório. Na sequência, eu passaria a palavra para a senhora, doutora Laís, para realizar a sustentação oral. Eu peço a gentilidade de, durante o relatório e o voto do conselheiro Lucas, que todos permaneçam, inclusive a senhora, doutora, com o microfone no meu. Certo? Sim. Então, passo a palavra para o conselheiro Lucas para a leitura do relatório. Ou, resumo assim, da maneira que achar melhor. Está ótimo. Obrigado, presidente. Bem, trata o presente processo de perdecomp número tal, que retificou e substituiu o perdecomp número 260210, no qual o contribuinte visa compensar crédito decorrente de saldo negativo de RPJ do ano-calendário 2008, no valor de R$ 241 mil, com débito de CSLL referente a janeiro de 2010. Posteriormente, solicitou a compensação do crédito, assim mencionado, com outros débitos, mediante os decomps que eu menciono. Conforme informações constantes no perdecomp número tal, 251010, o saldo negativo pleiteado era composto exclusivamente por antecipações efetuadas a título de imposto de renda retido na fonte, sobre rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal e juros sobre o capital próprio. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações informadas nos referidos do perdecomp sobre o fundamento de que não havia saldo negativo disponível. Resignado, o contribuinte apresentou uma infestação de conformidade, alegando que o saldo negativo do período é comprovadamente existente e válido, sendo composto de imposto de renda retido na fonte sobre juros de capital próprio, no montante de R$ 219 mil. Imposto de renda retido na fonte oriundo de decisão judicial de pagamento de precatórios, no montante de R$ 11 mil. E saldo de antecipação de RPJ pago a maior no montante de R$ 10 mil. Ao tratar a respeito da questão, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade, por entender que, inicialmente, que o despacho decisório não homologou a compensação em razão de que foi realizada a análise eletrônica da documentação e analisou, de fato, a argumentação apresentada na iniciais de manifestação. Ao analisar, a decisão recorrida não teria localizado a existência do saldo negativo de forma individualizada. Quanto às duas parcelas relativas ao IR fonte, uma no valor pleiteado de R$ 230 mil, o contribuinte apresenta documentação confirmando que o valor reconhecido no despacho decisório, R$ 219 mil, de fato era correto. Quanto à outra parcela de R$ 11 mil, decorrente de decisão judicial, a apresentação dos tratos de depósitos judiciais confirma o valor pleiteado, entretanto, informa como beneficiária do rendimento de pessoas jurídicas diversas, per-estorpe participações, e que, não havendo documentação que estabelecesse algum vínculo com a empresa citada, não restou comprovada a retenção em seu nome. Em relação aos valores das estimativas que compõem o saldo negativo pleiteado, parte foram objeto de pagamento e parte compensadas, tendo sido a análise realizada individualmente. As estimativas pagas referem-se aos meses de agosto, novembro e dezembro, entretanto, somente foi reconhecido como quitado integralmente o mês de novembro, haja vista que os meses de agosto e dezembro o pagamento se deu após a data de vencimento, sem o acréscimo de multa de mora, conforme tabela abaixo. Eu trago a tabela aqui da DRJ. Conclui-se dessa forma que o montante de R$ 1.500.000, correspondente ao somatório das parcelas das estimativas efetivamente quitadas no pagamento dos valores somatórios referentes a essas estimativas, é hábil a compor o saldo negativo de IRPJ dando candidato de 2008. Isso também é informação da DRJ. Em relação às estimativas compensadas, foi confirmada a homologação no PDE computal, no valor de R$ 74.000, em que pese o PDE computal, no valor de R$ 68.000, não ter sido homologado. E aí traz aqui mais algumas informações da DRJ. Assim, restaram validadas as parcelas relativas às estimativas compensadas integralmente, R$ 143.000, das pagas parcialmente, ausente multa de mora, e retenções na fonte parcialmente, R$ 219.000. Inconformado, contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando os argumentos já apresentados, em especial que, em relação às estimativas pagas nos meses de agosto e dezembro, que não foram consideradas integralmente quitadas por ausência do acréscimo de multa moratória, esclarece que os débitos foram pagos espontaneamente antes de serem declarados em DCTF, haja vista que não constava na DCTF original, datada de dezembro de 2011, tendo sido acrescido na DCTF retificadora de julho de 2012, data posterior ao pagamento em fevereiro de 2009, e que, portanto, faria juiz ao benefício da denúncia espontânea. Em relação às retenções na fonte, alega que, no que concerne ao valor de R$ 11.540,00, de fato, consta como beneficiar a empresa PES Torpe. Entretanto, apresenta conjunto probatório que o valor foi transferido integralmente e com desconto de IR fonte à recorrente, através de seções de crédito. Ressalto-se que, em relação ao IR fonte pleiteado no valor de R$ 230.000, e reconhecido à quantia de R$ 219,00, não há insurgência recursal. Por tais razões, requeria o reconhecimento do seu direito creditório e a homologação integral do perder contos apresentados. Qual é o relatório, presidente? Muito obrigado, conselheiro Lucas. Então, passo a palavra para a doutora Laís. No meu relógio, 9 horas e 48 minutos. A senhora tem até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Doutora, qual a palavra? Está ótimo, presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de participar dessa sessão. Então, como muito bem relatado, o caso trata de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. Ele é um pedido de compensação desse saldo negativo. A DRJ reconheceu um montante de R$ 116.000,00 como crédito válido, e agora estamos discutindo aqui apenas dois pontos. Primeiro, a retenção na fonte do valor de R$ 11.540,00, que é o valor retido pela empresa Paystop. E, depois, as estimativas, como muito bem disse o relator também, de agosto e dezembro. No tocante à retenção da fonte sofrida pela empresa Paystop, a gente anexou toda a documentação compravatória de que esse crédito foi cedido, o crédito desse Alvará, Alvará TRF 080, de 2008. Houve, primeiro, uma sessão da empresa Paystop para a Pátio, uma empresa também do Grupo Sul América. Depois, esse crédito foi cedido para o Banco Sul América, que foi adquirido pelo Banco Rural Mais. E esse Banco Rural Mais cedeu o seu crédito para a recorrente, no caso, a sua capa. Por isso, o ônus da retenção acabou sendo da própria sua capa. Por fim, no tocante às estimativas, de agosto e dezembro, o acordo recorrido anega que foram pagas sem o acréscimo de multa de mora. Contudo, como muito bem relatou também o relator anteriormente, nós alegamos e comprovamos no nosso recurso voluntário que esses valores foram pagos espontaneamente, antes da confissão da dívida na DCTF. E assim, nós anexamos a DCTF original, onde não consta o valor declarado, e anexamos também a DCTF retificadora, que é de data posterior ao pagamento. Assim, não é o que se falar em multa de mora nesses dois casos. Primeiro, pelo artigo 138 do CTN, pela própria jurisprudência desse conselho, e eu gostaria de destacar também, nós colocamos nosso recurso voluntário no memorial, a nota técnica COSIT, número 19, de 2012, e, além disso, há um ato declaratório da PGFN, que é o ato declaratório, se não me engano, 04 de 2011, o qual indica que os procuradores não devem recorrer nos casos de vírus espontânea. Então, são somente esses dois pontos. Agradeço a oportunidade de realizar essa sustentação. Obrigada. Doutora Laís, muito obrigado pela sustentação oral, que vai nos auxiliar o julgamento, e eu passo então a palavra para o conselheiro Lucas para que profira seu voto. Eu vou tentar resumir, tá, presidente? Eu acho que a sustentação auxiliou bastante. Só deixar claro que impede destacar que, pese a decisão recorrida ter reconhecido somente 219 mil, relativo ao comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção no imposto de renda na fonte, emitido pela Brasil CAP, dos 230 mil pleiteados pelo contribuinte, o valor não foi objeto de insurgência recursal. Ou seja, o litígio é, de fato, só essas duas parcelas. Tem uma parte que não foi reconhecida, mas que não é litigiosa, não faz parte do recurso. Então, em relação a essa retenção na fonte, eu vou pedir licença para não ler o voto, mas eu, de fato, existe toda uma linha que o contribuinte apresenta no recurso e demonstra através dessas seções de crédito. Tem aqui o Alvará, o número do Alvará, que de fato era dessa empresa Play Store e que foi cedido para a Patel, na sequência foi cedido para o Banco Sul-América, o Banco Sul-América, na sequência, foi adquirido pelo Banco Rural e tem toda uma linha cronológica e condizente com a argumentação do contribuinte de que esse crédito foi, de fato, sofrido por ele. Então, eu, levando-se em consideração que a DRJ confirmou que a fonte pagadora confirmou a retenção em DIF, entendo que o recorrente conseguiu demonstrar o vínculo existente entre o valor retido na fonte em benefício à pé-estor de participação em razão de possuir seção de crédito relacionada à ação judicial em si. Tem uma série de documentação e eu trago aqui no voto, acho que os colegas já têm acesso, não preciso me ater a tanto. Em relação às estimativas, em considero as estimativas pagas em agosto e dezembro que não foram consideradas quitadas integralmente por, segundo a DRJ, não ter havido acréscimo de multa de mora, alguns pontos devem ser observados. Menciono o recorrente que não recolheu multa de mora por entender que estaria acobertado pela denúncia espontânea, a revista que fez o pagamento dos débitos antes de serem declaradas em DCTF. Na DCTF original de dezembro de 2011 não havia apontamento dos referidos débitos que detinham como vencimentos respectivos setembro de 2008 e janeiro de 2009. Ambos foram pagos em fevereiro de 2009 e foram incluídos na DCTF retificadora, respectivamente, um em dezembro de 2011 e julho de 2012. Eu trago as folhas onde estão essas DCTF certificadoras. As datas do pagamento podem ser confirmadas pelas informações no sistema da Receita Federal colacionadas à decisão recorrida e a seguir demonstrado. E aí eu trago aqui o quadro que foi juntado à decisão recorrida dessa juntada dos valores que foram recolhidos. As informações do sistema da Receita condizem com aquelas contidas nas DCTF certificadoras. Veja, eu trago também aqui as cópias da DCTF. Conforme constam as DCTF certificadoras no sistema da Receita Federal, o contribuinte fez o pagamento dos valores respectivos de R$ 17 mil e R$ 1 milhão e 429, e eu trago aqui também sendo tanto de principal e uma parte de juros. Entretanto, não somente foi levado em consideração para amortização do principal a quantia respectiva a R$ 14 mil e R$ 1 milhão e 300, ou seja, a menor, de acordo com a tabela apresentada pela DRJ a seguir replicada. Entre o valor pago e o valor quitado há uma discrepância, mesmo após o desconto dos juros moratórios, que, pelos dizeres da DRJ, diz respeito à multa de mora. E eu trago aqui quando a DRJ fala isso. do valor pago, de fato, não é a integralidade que deve ser considerada para fins de quitação do tributo, haja vista a parte relativa aos juros moratórios. Entretanto, subtraindo-se o valor de juros, encontra-se a quantia exata do tributo devido. R$ 17 mil pago, menos R$ 916 de juros, dá R$ 17 mil e pouco. Nesse contexto, entendo que o artigo 138 do CTN afasta a incidência de multa de mora, haja vista que o pagamento se antecedeu ao apontamento do valor em DCTF acrescido de juros. Por tal razão, entendo que assiste razão ao recorrente. Assim, tendo em vista a delimitação da LID onde não foi objeto de insurgência recursal parte do imposto de renda retido na fonte não reconhecido na decisão recorrida, ou seja, o pedido se limita às parcelas acima reconhecidas, voto por conhecer do recurso voluntário para o número de dar-lhe provimento. Tentei resumir, mas se ficar alguma dúvida a gente pode votar. Perfeito. Muito obrigado, conselho Lucas. Está muito claro o seu voto, está muito bem fundamentado. Deixa eu só tirar uma dúvida aí, lógico, os debates estão abertos, quem quiser levanta a mãozinha aí para se manifestar. Só em relação àqueles 11 mil reais ali, certo. Então, é um depósito judicial, é isso? Ela foi recebendo, uma outra empresa teve direito a um alvará de levantamento na Justiça Federal e esse crédito foi repassado para, foi sendo repassado de empresa para empresa, teve sessão de crédito, sessão de crédito, aí uma empresa tal foi adquirida por outra empresa e tudo isso foi acontecendo. A BRJ fala que, de fato, essa retenção na fonte ocorreu. E como teve esse repasse do crédito, eu entendo que, de fato, quem sofreu a retenção foi quem teve o direito a ter o crédito cedido, cedente, o cedido. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, então está lá, depósitos judiciais, o beneficiário no Estado é Peter Storpe, participações e comércio, né? Isso. Quer dizer, alguém tinha que fazer uma retenção e, em vez de recolher ou dar, fez o depósito judicial, o beneficiário era eles, é isso? Ou eram eles mesmos? Bom, enfim. Não, acho que não é isso, não, Fernando. Eu acho que foi tipo um pagamento de um precatório, que essa perstop lá tinha direito a receber um, digamos, um precatório judicial. Só que como esse precatório ele demora muito a ser pago, ele vai e negocia, que é muito comum você negociar. E aí, essa perstop, que era o beneficiário original do valor a receber, passou para o banco rural, que passou para não sei quem, que passou para não sei quem e quando o precatório lá foi pago, ele foi pago para a Sul-América, mas a retenção do imposto, o imposto de renda retenido na fonte, foi feito em nome do beneficiário original do crédito, que era a perstop. Então, o que ele está dizendo que a Sul-América que recebeu o crédito no final, porque a perstop cedeu esse crédito para várias pessoas e que, enfim, foi adquirido, digamos, pela Sul-América, a Sul-América recebeu e está utilizando, tentando utilizar o fonte cujo beneficiário é o sedente original daquele título, daquele precatório. eu tenho dúvida em relação a esse ponto, se a Sul-América poderia utilizar esse fonte ou se, na verdade, essa questão da cessão do crédito, ele não altera a natureza e o beneficiário do fonte continua sendo a perstop lá, ela não poderia utilizar, eu tenho dúvida. em relação ao segundo ponto da DCTF, eu sigo integralmente, inclusive, eu tenho um processo igual, vai me economizar um tempo quando eu for dar meu voto, que é o pagamento anterior para uma DCTF e ambos anteriores a qualquer procedimento fiscal é denúncia espontânea, isso aí não tem dúvida. Aí o Lucas, inclusive, só pegou e retirou o valor dos juros, né, para imputar o valor da estimativa sem os juros. Em relação aos 11 mil, para concluir meu raciocínio, eu tenho muita dúvida, porque para mim isso aqui é o equivalente à compensação com crédito terceiro. Não é uma decomp, né, mas me parece que aqui eu teria dois problemas, na minha visão, né, o primeiro problema é esse porque ao fim e ao cabo que você está fazendo é pegar um crédito de terceiro e utilizar aqui, né, então já é um primeiro problema para mim, porque ele usou isso como dedução, mas me parece que ele está fazendo uma necessidade de compensação, né, teria esse primeiro problema e tem um segundo que é a questão do oferecimento das receitas referentes a essa fonte, né, a tributação, né, então, tipo, pensa aí, e aonde que está a receita dessa fonte? então, ele está usando uma fonte, se a gente for parar aqui para analisar, que não há uma receita correspondente, então, é uma fonte de terceiros, por mais que seja seção, né, e eu acho que isso deveria ser feito, me parece, por meio de declaração de compensação, imagino eu aqui que se eu sou beneficiário de imposto de renda na fonte e vou utilizar isso, eu não utilizo como decompa, eu utilizo como, na verdade, como um crédito, como uma dedução do imposto devido. Agora, a partir do momento que um terceiro tem o valor direito a uma retenção lá num determinado processo e ele aliena esse direito de alguma maneira para outra pessoa, quando ela vai utilizar, não tem característica de retenção na fonte, que poderia, ah, é um indébito, eu não sei, né, mas não me parece que tenha, que ele pudesse utilizar como se fosse, se ele fosse sucessor, era outra história, né, se a empresa que estivesse lá tivesse sido incorporada por ele, era uma outra história, mas me parece aqui que está se utilizando um crédito de terceiro, né, como se fosse uma retenção própria, e aí eu acho que ele deveria tentar fazer isso por decompa e ele não ia conseguir fazer por decompa porque é um crédito de terceiro, eu tenho uma certa, vejo com um pouco de restrição usar esses 11 mil, o restante eu não tenho, a questão das estimativas também para mim está perfeito, mas eu vi os demais, a conselheira Bianca acho que queria falar, né, conselheira Bianca. Obrigada, Fernando. Então, em relação a DCTF, eu também estou de acordo, já tenho, já proferi algumas, alguns votos nesse sentido também, em relação a esse crédito, eu também fiquei pensando nessa questão da receita que o Fernando levantou, como que a gente faria uma vinculação com a receita que seria retida e também me parece que esses contratos em geral eles são válidos entre aquelas partes ali que estão contratando, como se fosse um contrato particular, né, olha, estou para receber um dinheiro, mas eu te devo e aí tem um acordo particular que eu não sei se ele é, se essa série de contratos ela é levada para o pagador original e de, então, olha, em vez de você pagar para A, você vai pagar para B, porque eu fui passando já para B, de B para C, de C para D. Então, a minha impressão é de que esse pagador original, e aí o Lucas pode, pode, se tem alguma comprovação de que o pagamento foi feito para esse, útil para essa última pessoa, que é no caso o contribuinte, e se tem alguma comprovação de que a retenção na fonte foi feita no nome dele, né, porque se não, eu acho que cai nessa seara que o Fernando levantou de que perde um pouco essa característica de retenção na fonte, né, de realmente de tributo aí para ele e vira esse acordo entre particulares de pagamento, né, então, eu também fiquei com essa dúvida. Só para esclarecer, se eu puder, presidente, antes do conselho diretor fazer a ponderação, de fato, o que tem de documentação são essas séries de exceções de direito de crédito e a retenção de fato foi feita em nome da primeira empresa, então, não tem, se a retenção foi em nome da última, de fato, não foi e não tem essa informação do oferecimento da tributação. Eu fui nessa linha até porque o argumento da DRJ para negar foi que não haveria nenhum vínculo entre a empresa beneficiária e a empresa o contribuinte que traz o pedido e quando ele traz essa vinculação, eu entendi o posicionamento dos colegas e estou aberto aqui à discussão de forma ampla. Eu só estou esclarecendo o porquê que foi nessa linha. A DRJ tinha dito não há nenhum vínculo entre essa retenção na fonte em nome de terceiro e você. Aí ele traz essa série de sessões de crédito. Pelo menos um vínculo ele mostra que houve um vínculo mas não me não estou rígido na posição de forma alguma aqui estamos para debater e chegar em uma conclusão consensual. Obrigado conselheiro Lucas. Vou passar a palavra para o conselheiro Heitor antes. Eu creio que a questão do vínculo apontado pela DRJ vai mais ou menos no mesmo sentido que eu falei de ele ter sido incorporado da Sul-América ser sucessora de alguma maneira sucessora do ponto de vista societário não sucessora do direito ao crédito por um contrato formado entre eles. Vou passar a palavra para o conselheiro Heitor. Presidente esse assunto eu até achei aqui na verdade eu me lembrava que teve uma discussão no âmbito da Coasite lógico que não nos vincou aqui a da Mula a situação de consultor não nos vincou que é justamente esse caso porque esse direito que ele tem na verdade é um precatório na realidade então na verdade a questão era a seguinte como é que seria o tratamento do sedente do sessão no precatório no caso de sessão efetivamente posterior eu achei depois aqui eu acabei achando aqui essa sessão de consulta acho que 208 da Coasite eu acho que o entendimento dessa sessão de consulta que é o meu também na verdade é o seguinte que essa sessão em si ela não desnatura a natureza de precatório desse rendimento então na verdade o que teria que se fazer sempre você retém nome do efetivamente que aí é o sessionário efetivamente não o sessionário na verdade não do sedente no caso você retém o nome do sedente efetivamente e o sessionário em si quanto a essa operação ele apuraria um ganho de capital ou não decorrente da aquisição e do posterior recebimento então na verdade o que que seria por isso a verdade talvez que nesse caso o comprovante de retenção de fonte tenha sido feito em nome na realidade do sedente a própria receita entende tem que fazer em nome do sedente e o sessionário tem que dizer o seguinte olha qual é o entendimento da sessão que na verdade isso continua a ser um precatório cujo rendimento é oferido pelo sedente a sessão posterior não desnatura essa condição de precatório disso na verdade óbvio se eu por exemplo eu vendi por mil e a pessoa depois recebeu mil e duzentos esse delta entre sedente e sessionário seria um grande capital se apurado pelo sedente então sessionário efetivamente então na verdade isso é a posição da receita federal que a gente tem uma solução de consulta aqui e acaba batendo um pouco com essa discussão que está sendo traçada aqui de transferência para terceiros ou não eu acho que eu só estou dizendo que tem uma questão até de que tipo de rendimento seria esse quando é oferido posteriormente e já tendo sido objeto de sessão seria ainda o precatório ou desnaturaria o precatório ou seria a transferência do precatório ou não ou que é uma transferência de equipe de história que é uma coisa diferente efetivamente e que depois o sessionário recebe então na verdade essa solução de consulta diz claramente que na verdade esse direito continua a ser precatório então o beneficiário nesse caso aqui do precatório da ponte seria no caso aqui a excedente não mais quem recebeu o crédito efetivamente talvez por isso que até a dirfe é feita no nome da originária a própria receita federal entende que na verdade isso aí continua a ser um precatório e quem recebeu foi o A se ele depois transferiu para o B e o B depois recebe o financeiro essa operação seria uma natureza teria uma outra natureza um câncio de capital de uma sessão de crédito que esse outro o feriu efetivamente e que não seria mais um precatório eu acho até razoável esse entendimento que o Adolta efetivamente apesar de não estar vinculado a solução de consulta me parece bastante razoável só quis atender isso aqui como teve essa discussão e eu me lembrava que tinha tido uma discussão disso de como é esse tributável precatório na sessão efetivamente como é que o sedente operaria o sessionário operaria nesse caso e a solução de consulta acho que isso aparece mais ou menos isso esse posicionamento só quis levar aqui ó porque não é vingolante a nenhum dos conselheiros nem a mim seria só quis lembrar porque eu lembrei aqui acabei achando colocar isso na mesa aqui no debate só isso também estava pesquisando eu achei uma solução de consulta aqui já vinculada mais nova vinculada a essa solução de consulta 208 de 2017 da COSIT ali lógico tem uma outra questão ali como se tributa em quem fez a sessão mas eu também tenho esse mesmo sentimento assim de que esse tema todo ele fica um pouco estranho aqui pra gente creio que essa retenção feita no nome lá do beneficiário originário tá correta do ponto de vista lá do do judiciário e pra mim nem ficou muito claro nessas sessões feitas é estranho a sessão foi feita só em relação ao precatório ou foi feita em relação ao principal não foi principal né era do direito ao crédito do direito do precatório integral integral né aí depois tem as tem as fusões lá e tal tem uma sessão de crédito efetiva aí depois uma empresa é adquirida por outra tem outros são algumas algumas etapas não é só sessão de sessão de sessão mas de fato a primeira é uma sessão de crédito então toda a discussão é condizente com a realidade dos fatos eu queria chamar atenção também o Heitor citou essa solução de consulta 208 tem uma solução de consulta também que já é da sexta região da DZIT que agora tem efeito nacional que é de março de 2019 solução de consulta número 6007 de 25 de março 2019 que ele fala do fonte precatória sessão de crédito natureza jurídica e que ele diz que a sessão não altera a natureza do crédito nesse sentido do que o Heitor falou inclusive a emenda ele é bem claro ele diz fonte pagadora e dife beneficiário a fonte pagadora deverá informar na declaração do imposto de renda retido na fonte como beneficiário o sedente assim considerado titular original do crédito judicial então de fato e ele continua e não desnatura a questão do crédito original então a receita é uma receita do sedente que deve ser declarada como uma receita do sedente imposto de renda retido na fonte por ele e no caso o sessionário ele teria que apurar uma receita como o conselheiro eleitor falou do ganho de capital que ele teve na medida que ele adquiriu esse título entendeu então assim eu acho que nesse caso ele não poderia aproveitar a recorrente não poderia aproveitar esse fonte pois é é um assunto embora precisaria pensar se eu tivesse olhando sobre o ponto de vista do sedente qual era o tratamento mas de cara assim me chama um pouquinho a atenção de eu acabar utilizando um fonte que não tem exatamente característica de imposto de renda na fonte como a gente está acostumado que teve origem em um terceiro que teve origem em um terceiro não e tem outra coisa que é o seguinte pela lógica efetivamente muito possivelmente não tem aqui o registro de contato a gente sabe mas o beneficiário final na verdade o seccionário em si ele só teve a obrigação de oferecer a tributação o delta ele pagou entre o que ele pagou pelo precatório e o que ele afinal recebeu então na verdade essa diferença do precatório desses mil mil vendido por mil e duzentos esses mil reais devem estar tributados pelo menos ou seja do recebimento final boa parte deve estar tributado no originário que recebeu essa de que consta como beneficiário da DIF porque é assim que se entendeu o que tem que ser fazer ou seja que um receberia eu vendia por mil esses mil continuam a ser meu rendimento quando o precatório for pago e esse aqui só tributa o delta que ele queria obviamente obter de pagar para mim os mil e depois receberia os duzentos na verdade essa garantia do oferecimento da receita de tributação até se foi feita da maneira como se orientou efetivamente possivelmente nem está toda essa receita de tributação está nesse final ele só fez o delta entre o que ele pagou para o precatório que ele recebeu no final da ação aí tem esse problema também e que na verdade o que ele oferece a tributação é esse ganho de capital ao final e não aquela tributação do rendimento originário que é do sedente que é o beneficiário lá original do processo judicial eu também acho que deveria utilizar lá e se por um acaso isso tivesse sido feito no posto do processo tudo que o juiz então lá desse uma ordem que a receita teria que cumprir de utilizar o fonte agora senão me parece que eu acabo utilizando uma fonte que o rendimento foi do terceiro na verdade meu rendimento é do ganho de capital nessa operação não tem correspondência com aquele fonte ali presidente eu posso alterar para provimento parcial e em decorrência das nossas discussões aqui e aí ficaria o problema em relação às estimativas com dano espontâneo e eu altero aqui essa questão é porque assim eu é Lucas só uma coisa em relação eu acho que a sucessão empresarial eu acho que não teria problema entendeu o problema maior é assim quando o sedente ainda existia no momento que parece existir para ele conquistar ele como beneficiário em si aí cria o problema que a sucessão não porque na grande sucessão quem recebeu recebeu tudo no final mas eu acho que na verdade não é o caso porque na verdade você vê que o sedente aparece na DIF e aparece como beneficiário então na verdade ele deveria existir e é o momento que o precatório foi pago efetivamente o fato é que a gente a Sul-América a Sul-América não é sucessor do Peters Cop é essa que é a questão e se a gente pensasse numa sucessão quando ele sucedesse a receita financeira teria sido contabilizada ao final ao fim e ao cabo aquele que aproveitaria o fonte teria tido a contabilização da receita financeira integral exatamente eu me encontro em condições de votar se todos os conselheiros ninguém tem mais nenhuma dúvida a gente pode só perguntar para o conselheiro Lucas o conselheiro Lucas está dando um provimento parcial então para reconhecer a questão das estimativas espontâneas em decorrente da discussão de fato tem a questão da ADJ que ela fala da vinculação e quando ele traz uma documentação que um vinculou ao crédito em si a retenção em si olha o que existia de óbvio se foi superado mas de fato seria um crédito terceiro houve uma sessão a empresa continuou existente na época em que foi feito o pagamento então me curva o entendimento da turma assim e provimento parcial certo conselheiro Lucas obrigado vamos lá então conselheira Giovanna acompanha o relator conselheiro Dornelas está mudo acompanha o relator certo obrigado conselheiro Heitor com o relator presidente obrigado conselheira Bianca com o relator presidente e também parabenizando o relator inclusive a parte que a gente inicialmente divergiu estava bem explicado que nos possibilitou uma boa discussão muito bem feito o voto parabenizo e acompanho então para dar esse provimento parcial doutora Laís então julgamento encerrado a gente está dando provimento parcial para reconhecer a parcela referente às estimativas recolhidas espontaneamente na parcela do principal como tem com o conselheiro relator está ótimo muito obrigada ok Heitor obrigado julgamento encerrado onde é pode diferente esse processo pelo menos eu nunca tinha pego para impressionante como parece coisa nova mas vamos lá a gente pode seguir vamos seguir na ordem posso pedir um minutinho presidente só para pegar uma 10 e 15 agora 10 minutos de intervalo a gente faz o intervalo 10 minutos a gente retomou até o horário do almoço eu peço então a Patrícia por gentileza interromper a gravação ok presidente gravação interrompida